Olá, seja muito bem-vindo ao canal Podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. O grande objetivo aqui no canal é o seu desenvolvimento pessoal. Se gostou da ideia, então colabore com o seu like de incentivo e ative o sininho e também compartilhe com seus contatos. Boa leitura! Realize metas Quem não se lembra de querer comprar um carro, um aparelho ou objeto e, a partir do momento em que pensava seriamente em adquirí-lo, passou a vê-los em todos os lugares com muito mais frequência que o normal. Isso acontece porque quando decidimos prestar mais atenção em algo, nosso cérebro ativa o sistema neural reticular, ao mesmo tempo, diminui o foco daquilo que não nos interessa e aumenta mais o foco do que interessa. Nós podemos treinar nossa mente para fazer isso de forma proposital, buscar a percepção os meios e os caminhos para nos botar mais em contato com o que queremos, seja no âmbito pessoal ou profissional. Antes de qualquer coisa, responda de forma honesta para si. O que eu quero, especificamente? Onde eu estou sobre o que eu quero? Onde eu desejo chegar? Qual a importância deste resultado em si e deste resultado na minha vida como um todo? A parte que ainda me mantinha contribuindo para eu estar onde estava antes de já começar a mudar quer fazer o que por mim de mais importante me mantendo ainda nesta posição, ou o que há de importante para eu aprender sobre ter estado onde estive até agora há pouco? O que eu desejo é possível, factível? O que depende de mim? Quando, onde, com quem e para que vou fazer a mudança desejada? Como eu e outros podemos ganhar com minhas conquistas em harmonia? O que preciso fazer no meu ambiente, sobre minhas ações para chegar mais perto do que quero? Quais recursos e capacidades estão disponíveis em mim? Como tudo isso pode ser feito da forma mais divertida e prazerosa possível? O que isso faz de bom por mim enquanto pessoa, para minha missão? O que quem o que além de mim já ganha com o que eu faço? Depois de meditar sobre essas perguntas poderosas e escrevê-las em seu diário. 1. Pegue um pedaço de papel em branco especial. 2. Elabore e escreva no papel quatro frases com o verbo no presente dando uma ideia de movimento e ação. Exemplos. Eu aprendo e assimilo com prazer e facilidade as matérias para o concurso público. Ponto. Eu me comunico de forma eficaz com minha equipe sensibilizando-me para combinar as necessidades individuais e de trabalho. Minha sexualidade flui de forma saudável e nós usufruímos de uma vida sexual frequente, prazerosa e criativa. Minha criatividade se manifesta todos os dias gerando insights, ideias e elaboração de projetos que alavancam nossos objetivos de trabalho. 3. Reveja se o que escreveu está congruente com as perguntas que respondeu acima e releia o papel algumas vezes. Dobre-o e célio. 4. Três vezes por dia, durante um mês, você vai pegar o pedaço de papel com a mão oposta a que escreve e repetir algo mais ou menos assim, melhor se for mesmo com suas palavras, do seu jeito. Você, mente inconsciente, que organiza e coordena tantas coisas às quais não preciso chamar atenção, coordena o resto de mim para me levar de forma saudável, divertida, prazerosa e próspera para o que está escrito neste papel. E quanto mais eu me lembrar de esquecer das palavras específicas escritas nele, mais você sintoniza-me e sincroniza-se com todas as coisas, pessoas e situações as quais me farão conquistar o que desejo, ou algo muito melhor. Mais rápido do que qualquer um pode imaginar. Tal qual acredito que o sol que brilha lá fora e dá vida ao nosso mundo, acredito que tudo isso já está acontecendo neurologicamente no futuro agora presente na minha estrutura. Procure tirar o foco da lembrança do que está escrito no papel e aumentar o foco nessas palavras, gerando imagens, diálogos internos e sensações, conectando-se com as emoções e a importância do resultado agora no futuro já presente na sua estrutura. 5. Quando completar um mês, faça um ritual de despedida qualquer e queime o papel. 6. Faça o que puder para ser congruente e consolidar ações consistentes com as coisas que no futuro já são parte do que tentem vão resistir deixar já ser parte de você, completamente. Põe seu foco noutra coisa importante e deixe esse plantio germinar, inconscientemente. Você vê o meu ponto. 6. Faça o que puder para ser concreto. 7. Faça o que puder para ser concreto. 8. Faça o que puder para ser concreto. Obrigado.